Foi uma reunião para discutir pontos técnicos das acusações contra Dilma Rousseff. Mas analisando os mesmos números, normas e leis, os especialistas em finanças públicas chegaram a resultados diferentes. Primeiro falaram os três servidores do Senado. Os peritos reafirmaram as conclusões do laudo que entregaram na semana passada. Segundo eles, três dos quatro decretos que estão em julgamento liberaram recursos sem respeitar a lei orçamentária em vigor quando foram editados em 2015. No final do ano, o Congresso aprovou uma nova meta fiscal que foi cumprida pelo governo. Uma lei por fazer não tem o condão de se sobrepor a uma lei que está posta. E diante de um quadro fiscal que se deteriorava, naquele momento havia então uma necessidade de observância dessas restrições postuladas pelo Congresso. A conclusão agradou quem quer o impeachment. Seria uma tragédia estabelecer-se como jurisprudência a irresponsabilidade na prática de crimes que estão sendo constatados agora. O governo não pode abrir créditos suplementares confiando que no futuro ou ao final do ano o Congresso Nacional concorde com a mudança da meta fiscal estabelecida. E foi questionada pelos defensores da presidente afastada. A meta fiscal é medida no final do ano. Então nós só temos como verificar se teve impacto ou não ao final do ano. Não adianta querer inventar aqui que lá no quadrimestre, lá no bimestre, ela não pode impactar porque não existe. Para os peritos do Senado, os atrasos de pagamento do Tesouro Nacional ao Banco do Brasil para o financiamento agrícola do Plano Safra funcionaram como um empréstimo ao governo. Mas eles não detectaram participação de Dilma Rousseff. A junta entende que houve sim operação de crédito, não necessariamente fraudulenta, até porque ocorreu dentro de um arcabouço que estava estipulado, mas ela não necessariamente também aderente. E aí vem a afirmação da própria junta de que em desconformidade com a lei de responsabilidade fiscal. A caracterização desta prática fraudulenta, naturalmente, não exige uma assinatura da presidenta Dilma Rousseff porque ninguém assina uma fraude. Porque ninguém coloca a sua digital em algo que é feito para burlar o sistema de controle de fiscalização. A presidenta não assinou, e vossas senhorias deixam claro isso no relatório, que não tem nenhum ato da presidenta que leve a determinar o atraso. Portanto, sem ato, como eu posso responsabilizar uma pessoa? Não há crime. Depois foi a vez dos depoimentos dos peritos assistentes das duas partes. Ao contrário do laudo dos servidores do Senado, a técnica indicada pela acusação entende que as pedaladas fiscais no Plano Safra foram atos intencionais do governo para maquiar as contas públicas. É uma operação que envolve um atraso de pagamentos, que eram devidos, porque o capital não pertencia ao tesouro, pertencia à instituição financeira. A fraude é caracterizada pela omissão de passivos, ou seja, a operação aconteceu e não foi registrada na contabilidade. Os técnicos indicados pela defesa não enxergam descumprimento da meta fiscal, nem responsabilidade direta de Dilma no Plano Safra. No caso do Plano Safra, a presidente da República não tem obrigação legal de agir, logo não há que se falar em omissão relevante para o direito penal. E sobre a questão da participação da presidente no que tange aos decretos, é bom lembrar que a presidente confiou na manifestação da Advocacia Geral da União, do Ministério do Planejamento, de todos os órgãos de assessoria do Poder Executivo, que espelhavam a jurisprudência então dominante no Tribunal de Contas da União. Para esta quarta-feira está marcado o depoimento da presidente afastada, mas o advogado de Dilma Rousseff já adiantou que ela não deve comparecer. Não há, obviamente, nenhum problema em que você avalie as situações de acordo com aquilo que a defesa acha mais recomendável. Um presidente da República, ele deve, a meu juízo, comparecer no plenário. É o local em que os presidentes comparecem. E ela é a presidente da República do Brasil.